Estamos de volta com o programa Ciência e Espiritualidade, hoje falando sobre somatização e ansiedade. Estou com o Dr. Flávio Brown Fiorda, médico-psiquiatra, presidente da Associação Médico-Espírita de Santos, para explicar um pouco mais sobre a somatização, ansiedade e como que a gente pode superar esses problemas. Dr. Flávio, medicação, ela é utilizada nesses casos? Sim, ela é utilizada, são ansiolíticos, antidepressivos, principalmente para as crises agudas de ansiedade, que na psiquiatria nós vemos muito comum, que é a famosa síndrome do pânico. Ah, seria o caso mais agudo então da ansiedade e a síndrome do pânico? Exatamente. Quando somatiza, dá aquele mal-estar intenso, desagradável, súbito, pode ser em homens, em mulheres, de dia, de noite, lugar aberto, lugar fechado, mas o que caracteriza muito a síndrome do pânico é aquela sensação de morte iminente, que a pessoa tem que buscar um auxílio no pronto-socorro da maneira mais rápida possível. Chega no pronto-socorro, faz exames em uma sala de emergência, o netrocardiograma, exames de sangue, vem normal, é aplicado algum medicamento ansiolítico para baixar aquela sensação de mal-estar e orientado para o paciente buscar um auxílio psiquiátrico. Quando chega no auxílio psiquiátrico, às vezes o remédio se faz necessário, como já disse, um ansiolítico ou um antidepressivo. Se a pessoa não cuidar com esse lado medicamentoso, pode ser que a crise se aumente, porque existe uma parte orgânica e uma parte genética. Olhando também a parte espiritual da mediunidade da ectoplasmia, nós precisamos, se o paciente aceitar esses conceitos, falar dessa questão da possibilidade de ele ter uma certa sensibilidade, uma mediunidade ou paranormalidade, que ele poderia auxiliar as outras pessoas dentro da doutrina espírita, dentro da casa espírita, no exercício de estudar esses assuntos em cursos, para se qualificar em alguns casos, quando for uma mediunidade muito explícita, dele virar um trabalhador para dar passe, por exemplo, na própria casa espírita. Então, se o paciente tiver ouvidos de ouvir essa orientação, que é um pouco diferenciada da psiquiatria tradicional, nós temos percebendo que, quando o paciente segue essa orientação, ele reativa e readquire a sua qualidade de vida, porque ele estava fora de um compromisso kármico, que é o exercício do equilíbrio da mediunidade, e que agora ele está assumindo e fazendo isso com responsabilidade, portanto, melhorando os seus sintomas, diminuindo e espaçando as crises de pânico e, portanto, diminuindo a quantidade de remédio que ele precisava tomar anteriormente. Certo. Então, a ansiedade é algo controlável. Sim. Quando que o pessoal deve procurar ajuda? Porque se chegar na síndrome do pânico é um caso extremo, né? Exato. Quais são os primeiros sinais da ansiedade que você não... Estou precisando de ajuda e já para não piorar a situação? A falta de paz de espírito, a preocupação excessiva, os pensamentos negativos em excesso. Quando a pessoa estiver percebendo que ela está tendo sintomas, taquicardia, sudorese, palpitações, desmaios, mal-estar agudo, em casos mais intensos, a própria crise do pânico propriamente dito, então ela perceber, pera lá, eu não tinha essa dor, agora eu tenho. Eu não tinha essa IT, essa inflamação, agora eu tenho. Então, fazer os exames da área da saúde, para avaliação física, como é que está, se está tendo alguma patologia orgânica de fato ou não. Se não tiver, ótimo, muito que bem. E cuidar da cabeça. Sempre a cabeça, né? A mente é o controle de tudo. Porém, nem sempre nós somos autossuficientes para termos essa percepção. Então, pedir ajuda, ser humilde, não ter vergonha de pedir ajuda, é o principal passo para as pessoas serem bem orientadas no momento adequado, para que não virem uma patologia maior. Certo. Então, não ter vergonha e aceitar a ajuda, né? Aceitar a ajuda, por quê? Porque somos falíveis, somos humanos, e de repente, o profissional de saúde, com uma visão espiritualista, está ali com aquele conhecimento para dividir com o paciente, para que ele possa se administrar melhor no seu dia a dia. Certo. Bom, doutor Flávio, muito obrigada pela explanação sobre a somatização, ansiedade e os riscos, né? Que pode vir daí. E você que está em casa, se surgiu algum comentário, alguma dúvida, bom, pode escrever para nós. Nós estamos esperando o seu e-mail. Escreva para ciênciaespiritualidade.tvmundomaior.com.br Décio, agora é a sua vez. Obrigado, Giovana. Obrigado, Flávio, por mais essa colaboração, a nossa ciência espiritualidade. Todo mundo conhece o efeito placebo, né? O efeito placebo é assim, você dá uma pílula de farinha para o paciente, uma substância inócua e diz para ele que é um remédio poderoso e ele apresenta os efeitos do remédio. O interessante do efeito placebo é que os estudos feitos com esse fenômeno mostram que a pessoa realmente modifica a maneira como o corpo dela funciona a partir da convicção que ela tem de que ela está recebendo um tratamento eficaz, né? Existem alguns relatos, inclusive, de cirurgia placebo, ou seja, você diz para o paciente que vai ser operado, você faz o corte, mas não opera e ele tem os resultados da cirurgia, né? Então, isso mostra o poder que a mente tem sobre o corpo. O que, às vezes, as pessoas não percebem é que isso também pode ser para o outro lado, que é o chamado efeito nocebo. Então, se a pessoa se convence de que ela tem um problema, ela vai passar a ter o problema. Então, na minha prática clínica, eu percebo muito, assim, algumas pessoas que têm o hábito de ler a bula e elas somatizam os efeitos colaterais. Ou seja, o que está escrito ali no remédio, na bula, que pode acontecer de efeito colateral, ela acaba percebendo isso no corpo dela. Então, da mesma maneira que você pode gerar a saúde a partir do seu pensamento, a partir das suas convicções, você pode também gerar a doença, né? Isso me faz lembrar as palavras do André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele define células como animáculos infinitesimais domesticados. Isso é muito interessante. Quer dizer, as células, elas estão lá domesticadas pela consciência que elas organizou, que é o nosso espírito, a nossa alma. E ela vai responder de maneira fiel, né? Àquilo que você comandar, aquilo que você determinar. Então, se você tem um pensamento de que você está doente ou que você vai ficar doente, isso acaba levando a uma somatização. O que é a soma? A soma é corpo. Então, somatizar significa manifestar no corpo algo que vai na sua mente. A gente falou já em outros programas a questão do modo como nós estamos vivendo hoje. Então, antigamente, para alguém falar com você, ela precisava ir na sua casa ou ela precisava te escrever uma carta ou até te ligar. Para ela te ligar, ela tinha que ter um telefone na casa dela, você tinha que ter um telefone na sua e você precisava estar em casa para ela poder falar com você no telefone. Então, o número de informações que a gente recebia era um número de informações muito, infinitamente menor do que nós recebemos hoje. Então, se por um lado, a globalização e as telecomunicações evoluíram muito e facilitaram a nossa vida, por outro lado, ela deu uma sobrecarga de informações. E essa sobrecarga de informações trouxe para nós uma questão de geração de ansiedade. É um fator ansiogênico. Então, quando você levanta de manhã e você pega o seu celular, você vai ver o número de recados que tem no WhatsApp ou o número de pessoas que tentaram entrar em contato com você ou o número de ligações que ficaram lá nos seus recados, na sua secretária eletrônica. eletrônica, isso por si só já é ansiogênico, porque são demandas que estão sendo aplicadas para você, apresentadas para você, e você vai ter que dar um jeito naquilo. Então, os e-mails que agora estão caindo em desuso, você vai abrir e-mail, tem 800 e-mails para você lê-la. E isso gera ansiedade. Então, nós precisamos nos readaptar ao que está acontecendo, filtrar e priorizar as nossas necessidades e educar o nosso espírito, para que, no final das contas, o nosso corpo não sofra. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso programa e espero contar com vocês no próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá e muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.